Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar para vocês o HTC Touch. Se você clicou aqui para assistir a esse vídeo, é porque certamente está na dúvida sobre qual PDA de sistema touchscreen deve comprar. Um forte concorrente nessa área é o HTC Touch, que enfrenta aparelhos de peso como o iPhone e o LG Genius. O seu sistema operacional é o Windows Mobile 6 Pro, que permite um uso amplo e muito semelhante ao de um computador de bolso. Com o Touch, é possível acessar e-mails em sistema Pushmail, aquele que avisa quando a mensagem chega, navegar pela Internet Explorer com acesso Wi-Fi ou GPRS, ler, criar e editar arquivos Word, Excel e PowerPoint, além de conversar pelo MSN. Enfim, um verdadeiro computador. A digitação pode acontecer tanto pelo toque dos dedos quanto pela caneta Estilos, mas caso você prefira usar os dedos, o Touch habilita um teclado QWERTY preditivo, semelhante aos de alguns aparelhos da BlackBerry. Não é tão fácil quanto usar um teclado físico, mas com algum tempo de treino, dá para se ganhar bastante tempo na digitação. Uma coisa bem legal é que o Touch tem uma interface muito simples de ser usada. Além dos botões de atalho na tela principal, que permitem inclusive verificar a previsão do tempo, atualizada pelo site weather.com, basta deslizar o dedo na vertical para abrir novas telas. Em uma delas você vê seus arquivos de mídia. Na outra tem atalhos para e-mail, mensagens de internet, tarefas. E na outra pode fazer ligações para pessoas identificadas por suas fotos, tiradas no próprio HTC por uma câmera de 2 megapixels. Esse recurso é limitado a apenas 9 pessoas, mas o visual é legal e a usabilidade é perfeita. A principal reclamação de usuários é a pouca duração de sua bateria. Durante os nossos testes, uma carga completa, tirando fotos, acessando internet, fazendo ligações sem grandes excessos, durou cerca de 2 a 3 dias. Outro defeito é que o acesso ao chip da operadora e ao cartão de memória só acontece pelo friso lateral, em um processo meio complicado. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.